Viatura da Polícia Federal! Eita, zorreta! Aí quando eu falo que o Jutan tá falando demais, eu não falo demais, não. Eu falo o que você que tá assistindo a gente precisa saber. Pronto. Você que tá ouvindo a gente precisa saber, não é? Polícia Federal! Bota a imagem no ar, meu irmão. Isso, é no ar. Aí, ó, viatura. Aquela padronizada, Adilina. Aquela que gosta de pegar político, ladrão. É essa daí, né? Que pega que a gente assiste em São Paulo, Rio, né? Brasília, por aí vai. Viu aí! É, e o carro não anda sujo não, viu? Limpinho, né? Passam ali um silicone no pneu, dão um grau bacana. Olha aí, Adilina. Esse Uber Black eu não quero não, viu? Aliás, eu quero saber, aquele funcionário que pulou a janela do fundo e recebeu o WhatsApp aqui, ele já voltou pro setor? Disse que ele tava, Adilina, tomando água. Quando ele viu o Uber Black, né? A VTR, a viatura da Polícia Federal, ele pulou a janela. Aí disse que tinha uma gordinha, Adilina, que tentou ir junto. Disse, me leve pra Candeias! Eu quero ir pra Candeias! Eu quero ir pra Candeias! Quase chora! Aí o cara disse, você não passa nessa janela não, rapaz. Você tá dessa largura? Como é que você passa? Aí disse que ela se tocou no armário. Eu quero saber quem é esse pessoal. O cara se picou! Diz que não voltou até agora pro setor. Se alguém puder me informar, por favor, me diga aí. Ô, André Damasceno, você que trabalha na Prefeitura. Veja pra mim aí, André, se esse funcionário que eu soube aí, que pulou a janela de um setor aí da Prefeitura, quando viu a viatura da Polícia Federal. Me diga aí, André, se você souber essa informação. Me ajude, me ajude, André Damasceno. Diga se esse funcionário voltou. E do prédio verde, disse que... No prédio verde, o prédio do gabinete, aí disse que o cara pulou, igual um quiabo. Aí disse que teve uma gordinha que disse, eu quero ir, aí corre aí. Aí entrou na janela assim, entalou até aqui. Daqui não passou. O cara disse, você é gordinha! Volte, rapaz! Você tá vendo que você não passa nisso aí, rapaz? Aí como é que ela sai agora? Aí disse que se tocou dentro de um armário desse tamanho. Programa ao vivo é assim. Seu Jorge Covelo, oitocentos mil reais. Só de comida. Deixa eu fazer uma ligação aqui pra uma pessoa. Programa ao vivo é assim. Eu faço desse jeito aqui. Tô ligando. Melhora ganha aí, meu filho, do microfone. Pronto. Tô ligando ao vivo. Eu não escondo pra quem eu tô ligando. Tô ligando pro presidente da Câmara, Jorge Covelo. Tô ligando pra ele. Aqui, ó, na tela, ó. Jorge Covelo. Vereador Jorge Covelo. Tá vendo? Tô ligando pra ele aqui. Quero saber nesses oitocentos mil de buffet. 133 mil. Pois, Amado, tá sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Tá vendo? Vou ligar de novo pro Jorge Covelo. Rapaz, o pior presidente de... Gente, não vota nesse povo não, gente. Eleição tá vindo aí, não vota nesse povo não. Esse povo que não atende a imprensa, imagine você, eleitor. Jorge Covelo. Daqui a pouco vai ter gente pedindo. Ah, Joutan, não ligue pra Jorge, não. Vou dizer. Então eu vou ligar pra tua mãe. Pro teu pai. Pro teu filho. Ah, me deixa, rapaz. Viu aí? Tô ligando aqui. Jorge Covelo. É porque nessa hora aparece um bocado de amigos de Joutan, né? Amigos do radialista. Porque meus amigos pessoais eu sei quem são. É. Atende, Joutan. Atende, Jorge dos Curvelos. Não vai, não. Ele não vai, não. Olha aí. Cadê Jorge Covelo que não atende? Sua chamada está sendo... Vou tentar mais uma vez. Eu tô falando ao vivo que eu tô ligando pro presidente da Câmara de Camaçari. É mais um que foge de Joutan. Cadê a música dos puxa-sacos? Porque os puxa-sacos estão tudo agora agoniados. O Joutan tá ligando pra Jorge. Olha aí. Não se meta. Não se meta que você é peru e ganha pouco. Quem que ganha mais? Tem gente que ganha muito mais do que você e não precisa peruar como você. Peru puxa-saco. Deixa eu ligar de novo pra Jorge Covelo. Vamos lá. Viu aí? Vamos lá. Dá mais um ganho no microfone aí, meu filho? Então não viu a voz aí? Pronto. Tô ligando pra Jorge Covelo. Rapaz, Jorge não atende, né? E o povo fala aqui no Facebook, viu? Libera os recados do Facebook. Viu aí? Não atende, Jorge Covelo. Pronto. Eu vou fazer uma ligação. Isso. Tá aqui. Jorge. 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 Apareça, Jorge. Rapaz, o programa tem que ser assim, desse jeito. É do jeito que o povo gosta, parceiro velho. Quem manda aqui é o povo, parceiro. Quem manda aqui é o povo. Aliás, quem usa parceiro é o prefeito, né? Que foi eleito dizendo que era parceiro do povo e depois tava fumo no povo. Deixa eu ver aqui. Vou ligar. Liga ou não ligo? Liga ou não ligo? Hein? Tá falando baixo? Eu não tô ouvindo. Liga ou não ligo? Liga. 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 Pronto. Ontem eu liguei pra Gama, ele tava no hospital, né? No médico. Segunda secretária. Tô ligando pra ele aqui agora. Ligando pra Gama, secretário de governo. Epa, que é isso? Tô ligando, rapaz. Oxi. Não faço uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Quem manda nesse programa sou eu. No dia que eu não mandar mais, eu levanto aqui, ó. Vocês botam aqui, ó. Um papagaio pra falar. Uma codorna pra falar. Alô. Alô, secretário Gama? Boa tarde, Jutana. Hoje estamos ao vivo pra metade da Bahia, através das emissoras de rádio, para o Brasil e o mundo, através das redes sociais. Tudo bom, secretário? Oi, Jutana. Tudo bem, amigo? Desculpa aí, eu tava aqui numa reunião, mas... Pra você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É, graças a Deus. Correndo pra não pegar esse Covid-19, apesar de tanto político jogar praga pra ver se eu pego, mas tô me cuidando. Tô me cuidando. Ô, Jutana, você toca no assunto. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a Líder FM, aos ouvintes do programa. Faço votos que você esteja protegido, assim como todo o povo, porque eu passei por essa situação do Covid e é realmente uma coisa psicológica ruim, clinicamente ruim. A gente fica num período incerto, me afastei do trabalho por um período, mas graças a ser curado e tamo na batalha, viu? Vamos lá. Beleza, beleza. Secretário Gama, dois assuntos que eu queria tratar com o senhor. Primeiro, eu já fiz um contato com o senhor há um tempo atrás, solicitando uma entrevista com o prefeito Antônio Alinaldo. Ontem eu liguei, o senhor tava no hospital, e me transferiram pro setor de comunicação que chamou, chamou e ninguém atendeu. Setor de comunicação que faz parte da sua secretaria. Primeiramente, eu gostaria de fazer a pergunta. Quantas pessoas trabalham... Alô? O senhor tá me ouvindo? O senhor tá me ouvindo? O senhor tá me ouvindo. O senhor tá me ouvindo. Pronto. Primeira pergunta, quantas pessoas trabalham na comunicação da prefeitura, pra não ter uma pessoa sequer no horário do programa aqui, de 12 às 14, pra atender um telefone? Olha, Joutan, nós temos uma comunicação grande dividida por setores, setor de jornalismo, setor de redação, setor de fotografia. São quantos ao todo? Então, olha, ao todo, precisamente, eu devo ter... O senhor perdeu as contas. Não, mas não é questão de perder as contas, eu tenho que setorizar, eu acredito que eu devo ter mais de 15 pessoas lá, mas eu escalo de trabalho pro setor, estamos trabalhando em tempos de excepcionalidade, né? As pessoas estão muito em rede do teletrabalho e tem um plantão que atende ao setor. Então, eu não sei efetivamente o que de fato aconteceu, mas o setor está funcionando dentro de uma escala própria de adequação à nova realidade do novo normal, como costuma se adequar no dia a dia, né? Mas vamos tocar o assunto. Eu acho que os pormenores internos têm que buscar a solução de continuidade de ação. Mas vamos lá. Pronto. Posso ajudar. Vamos lá. Segundo assunto. Secretário, eu tento entrevistar o prefeito Antônio Alinaldo há um bom tempo. E o prefeito, já falei com a assessora de comunicação, que não é de Camarçari, talvez não conheça a importância dos veículos de comunicação de Camarçari, e nunca teve agenda do prefeito. Quando eu pergunto a ela, o prefeito está sem agenda, sem agenda, sem agenda, quer dizer, o prefeito nunca tem agenda para a imprensa de Camarçari, mas tem agenda para a imprensa de Salvador. E quando tem para Camarçari, apenas para um veículo de comunicação bancado pela prefeitura, que agora parou por causa do período eleitoral, o maior, o programa que tem a prefeitura como o maior acionista, o maior patrocinador. E eu, Jouto Araújo, como camarçariense, como programa Líder em Audiência, que o senhor sabe muito bem disso, o senhor tem pesquisa, o senhor sabe do Ibope, do programa da gente, graças a Deus, 12 pontos na frente da concorrência, eu tento entrevistar o prefeito Alinaldo. O que é que está acontecendo, secretário, que o prefeito não atende a imprensa de Camarçari, se o senhor atende apenas um veículo de comunicação e não vem aqui no nosso programa? Uma pergunta para o senhor aí. Jouto, veja só, eu, na condição de secretário de governo, eu trato todos na imprensa com igual respeito, tá? Essas suas afirmações, elas partem do ponto de vista da sua interpretação. Eu, a respeito, acredito que o prefeito, a legislação e a agenda do prefeito é feita, atendendo orientações jurídicas, como você tem as limitações da lei para entrevistar todos os líderes e também o prefeito, ele também segue orientações. Eu, o gabinete e a comunicação está à disposição, eu não sei efetivamente as solicitações da imprensa no que tem todos os veículos que solicitaram, você está me dizendo que vem solicitando, a gente vai pontuar, claro que é um período excepcional de gestão, de pandemia, também tem um calendário que precisa ser atendido em relação ao calendário eleitoral, para que não haja infrações de ordem legal, tá? Acredito que são pontos que podem ser questionados. Claro que a gente, a gestão e a minha função como secretária é não deixar a gestão deixar de funcionar. Então, eu tenho secretarias que precisam fazer contato, o gabinete, os órgãos oficiais do município, cabe a Segove tocar. O gabinete do prefeito tem vida própria, a gente tem acesso, agora eu vou, o que a gente pode fazer é direcionar essa sua ligação, eu fico feliz em falar com você, dizer que não fique nessa linha de julgamento que há ou não o quadro do prefeito, intenção de deixar isso aqui veio de lado, não é por aí, acho que existem demandas, existem realidades. Mas secretário, secretário, não cortando o seu raciocínio, há muito tempo eu pedindo essa entrevista. Não é possível que o prefeito há um ano não tenha agenda para dar entrevista ao nosso programa, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho certeza que nesse momento outros veículos de comunicação também querem essa pauta de entrevistas. A questão é... Mas por que só um veículo é privilegiado? Não, é o que eu lhe falei anteriormente, com toda a vênia, a sua avaliação e a sua condição de falar sobre o comportamento, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque eu não tenho essa preferência, eu acho que não é por aí, não vejo isso dessa forma. E o poder público não deve ter preferência mesmo, o senhor está falando uma coisa correta. O poder público tem que atender todos de forma igualitária, até porque, secretário, o prefeito é um funcionário do povo, um funcionário público, como o senhor é. Nós temos a imprensa escrita, nós temos a imprensa falada, nós temos a imprensa virtual dos sites, dos blogs, e todos têm o seu público e o seu alvo. O raio é mais forte, porque fala direto e fala ao vivo, tá? Isso. Então eu acredito que quem está com essa missão de comunicação radiofônica tem essa missão também de tradução ao pé da letra da situação, mas com responsabilidade de julgamento. Eu acredito que o prefeito deve ter os critérios de avaliação no momento certo. Ele está lá falando com todos os veículos, ele não é, não tem sido, ele é um prefeito democrático, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Ô, secretário, 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 me desculpe pelo respeito que eu tenho o senhor, mas não é quando o prefeito achar que deve falar, não, porque ele escolhe os veículos que ele quer falar. Talvez, talvez no dia que ele queira agenda, a gente não tenha mais interesse de ouvir mais o que ele quer falar. Porque nesse momento agora eu quero perguntar a ele por que a viatura da Polícia Federal teve hoje na Prefeitura. Essa é uma das perguntas pra hoje. Eu quero saber dele... Peraí, secretário, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, secretário. O senhor está me atendendo com a maior educação, também tem que ter educação também com o senhor, entendeu? Eu quero saber por que a Prefeitura de Camarçaria hoje recebeu a visita da Polícia Federal. Essa é a pergunta pra ele, que cabe a ele como gestor responder, não é? Eu quero saber dele, eu quero saber dele quanto foi gasto desde o dia 1º de janeiro que ele assumiu a Prefeitura, até agora com cada veículo de comunicação, quanto custou, qual o valor, isso é o dinheiro meu, secretário. É o dinheiro do povo de Camarçaria, isso não deixa de ser... Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, você não está me ouvindo, eu vou te ouvir, é porque eu não terminei de falar, é porque eu não terminei de falar. Pronto, eu vou terminar e vou deixar o senhor falar. Eu quero saber quanto é que custou isso, porque é dinheiro do povo, é dinheiro suado. É isso, nós queremos saber. Agora pode falar, secretário, pode falar. O que eu quero dizer, Joutão, é que todo o recurso público de Camarçaria e do Brasil e de toda a gestão pública deve ser prestado conta via transparência, isso está claro. Não pode fazer qualquer julgamento. Quanto a essa pergunta sua, eu acho que quanto a viatura, eu acho que a gestão não tem nada... Pelo contrário, já tiveram aqui viaturas várias vezes anteriormente, em outros casos, em outras situações. A própria imprensa, a própria Polícia Federal fala com os filhos, os processos falam com os filhos. Sim, mas a sua comunicação... Secretário, rapidinho, um minuto. Mas a sua comunicação, a sua comunicação da Prefeitura, quando eu falo sua, eu falo gestão, não emitiu uma nota até agora explicando o motivo da presença da Polícia Federal. Mas não cabe a gente emitir a Polícia Federal. Cabe sim, cabe, secretário. Secretário, me desculpe, mas cabe sim. Vocês têm a obrigação de dizer o porquê que a Polícia Federal teve hoje na Prefeitura. A Polícia Federal tem assistido imprensa para isso. E a Prefeitura também tem. E a Prefeitura não tem? Eu posso lhe dizer que nada dessa gestão está sendo investigado nessa linha. Não temos nada a temer, tá? Então deveria ter saído uma nota. Se não tem nada para esconder, uma nota tinha que sair. Agora, eu quero saber pontualmente, o secretário de governo está com você na linha, falando com o Camarçari. Quero saber de qual posso pontuar a minha conversa com você. Pronto, duas coisas, duas coisas. Eu quero que você entende. Pronto, duas coisas, eu vou pontuar com o senhor. Não tem que entrar na vida pessoal da Polícia Federal, do prefeito. Não, acaba algum processo que tem que ter. Não, isso não é vida pessoal, não. Isso não é vida pessoal. Polícia Federal na ponta da Prefeitura não é vida pessoal. Não é. Isso aí é público, todo mundo viu. Eu tenho imagens. Inclusive, a imagem que está na tela é do senhor agora, né? Para o povo conhecer quem é Gama, né? Como é? A imagem, inclusive, que está na tela agora, né? É a imagem do senhor aqui na entrevista, para quem está assistindo, conhecer o secretário Gama. Secretário, a pergunta é a seguinte. O senhor pode encaminhar, uma pergunta que eu estou fazendo aqui ao vivo. O senhor poderia encaminhar para a gente o relatório que foi pedido pelo vereador Dilson Magalhães, do custo de cada veículo de comunicação gasto, desde o início do prefeito, da administração do prefeito Elinaldo, que o vereador Dilson Magalhães pediu ao senhor. Eu tenho uma cópia aqui, né? O senhor poderia encaminhar aqui para a gente? Ou isso também é segredo da Prefeitura? Olha, olha, então, você está indo com uma pergunta interessante, porque eu recebi uma demanda oficial, por parte do requerente. Essa demanda está sendo trabalhada, já foi comunicada, está à disposição do requerente. Se você tiver interesse, também precisa requerer. Você, qualquer cidadão, não há, já está disponível, inclusive, no site de transparência do Tribunal de Contas, já existe isso disponível. Mas se existir a formalidade devido à lei do acesso, não há nenhuma dificuldade em fornecer qualquer documentação nesse sentido a qualquer solicitante. Agora, claro que você está sentindo a um solicitante no ar e fez um protocolo. Esse é dele, cabe a ele passar para você se achar que deve. Então, cabe a mim fazer o pedido da mesma forma, não é isso? A você, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha interesse, a Prefeitura não há nenhuma intenção de esconder informação. Pelo contrário, informações extras que já estão divulgadas nos portais transparentes, já foram prestados contas. Portanto, já existe essa divulgação. Essa sua colocação, não vejo nenhuma razão de polêmica, porque se algum cidadão solicitar uma documentação, vai ser o tanto normal. Eu vou fazer isso, eu vou solicitar, eu vou pedir a minha produção, eu mesmo vou assinar o documento solicitando e protocolando aí no gabinete, conforme o senhor está pedindo. Para finalizar, secretário, a entrevista com o prefeito Elinaldo, quando pode acontecer? Eu vou pedir ao senhor, eu vou pedir ao senhor que faça... Espera aí, espera um momentinho. Um momentinho, secretário. Eu vou pedir ao senhor que ajude a Camaçari ouvir uma entrevista nessa rádio, lida em audiência, que o senhor sabe muito bem, 12 pontos à frente da concorrência, graças a Deus. Uma entrevista com o prefeito Elinaldo. Eu estou pedindo que o senhor nos ajude, porque da forma pela comunicação, não funcionou durante um ano esse pedido. Mas a comunicação, a comunicação institucional, ela vai continuar existindo e vamos ter que adequar as ações a ela. Eu não posso trabalhar desestruturando a minha comunicação, tá? Está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo, sim. Então, eu tenho que ajustar isso. Agora, não sou eu que faço a agenda do prefeito, principalmente nesse momento, em excepcionalidade de agenda, considerando o que eu já falei anteriormente, gestão, política, economia, toda a legalização das ações em cima de um calendário que não é fácil ajustar. A comunicação tem limites institucionais, então eu não posso, estou aceitando as suas colocações, estou lhe ouvindo de forma muito democrática e respeitosa. Porém, dizer que o prefeito tem uma assessoria jurídica, uma procuradoria jurídica, que o orienta, que o diz, olha, o momento é esse, fale assim, se controle, não abra essa questão midiática. Na verdade, existe não só a sua solicitação, tem inúmeras solicitações de outros veículos, a sede, também da costa de Camaçari, sites, blogs, rádios, as pessoas, o momento é específico, tá? Então, entendi, segura um pouquinho o comercial aí, David, isso que eu vou soltar já já o comercial geral. Então, entendi que o prefeito escolhe, juntamente com o jurídico dele, em que veículo de comunicação ele deve dar entrevista, é isso? Não, eu não falei isso, nada a ver com essa sua afirmação. O prefeito tem um momento, não é do mesmo, está fazendo uma agenda de entrevistas, é questão da isonomia. No que pede seu programa ser audiência, ser líder, conforme sua afirmação, outros também solicitam, outros também pedem, com menores audiências, com menores públicos, porém, também são de Camaçari e precisam, sites, rádios web, várias pessoas, existem outras solicitações, e a gente precisa ponderar, o certo é avaliar com serenidade, avaliar com tranquilidade cada momento, e a vida segue, você é comunicador, você sabe disso, você tem responsabilidade com a população, e vamos seguindo, vamos continuar a pauta que seja de avançar cada vez mais, no sentido de um futuro mais respeitoso, mais próximo do outro, que possa cumprir um caminho, ok? Pronto, secretário, para finalizar o respeito que eu tenho com o senhor como ser humano, o debate aqui é debate com o secretário de governo, essa entrevista, esse bate-papo, aí eu pergunto ao senhor, secretário, só para finalizar, não pegue a comigo não, porque o que eu escuto das ruas, eu tenho que botar no ar aqui para o povo também, aqui sim as pessoas, o ser humano, o cidadão de Camaçari participa, o senhor é de Heliópolis, o senhor não é de Camaçari, então o senhor entra na linguagem popular como forasteiro no município, não é? Camaçari, agora vem uma pergunta, como é que o senhor se sente, o senhor sendo de Heliópolis, está numa gestão em Camaçari, será que a cidade, na sua opinião pessoal, não tem profissional suficiente, capacitado para assumir essa cadeira que o senhor hoje ocupa, sendo uma pessoa de fora? Ô Jutan, eu lhe agradeço muito a pergunta, eu lhe parabenizo pelo seu raciocínio, só corrigindo, e eu não sou de Heliópolis, eu nasci na cidade de Cícero Dantes, tá? Vizinho de Heliópolis, Heliópolis é perto da minha esposa, onde eu tenho também, parece por lá, tá? Agora veja só, o barrismo não é a cara de Camaçari, tá? A questão não é quem é você, de onde você veio e por que está aqui, a questão é pra que você está aqui e fazendo o que? Então eu vim aqui pra trabalhar, o meu foco é gestão pública e lealdade, aquilo que eu me proponho, eu gostaria muito que todos que aqui chegaram ao longo desses 50 anos, tivessem esse mesmo compromisso e tiveram. Então Camaçari é uma cidade de imigrantes, é uma cidade que foi construída em cima de um projeto, daqueles que chegaram também, juntando com os nativos, desde a construção de Camaçari, lá da Vila de Abrantes, tá? Então o resultado de Camaçari, os 300 mil habitantes de Camaçari, sendo dois terços na sede e um terço de costa, hoje 200 ou assim, é construído de muita gente que veio de todos os lugares. Eu queria agradecer aos empresários, a todo mundo, a você que tem toda essa linha, dizendo que eu me sinto de Camaçari com compromisso de gestão. Vou ficar aqui até o dia que a gestão e o curso do trabalho for o foco, eu não estou aqui com outro objetivo, tá? Eu acho que essa pecha, esse pseudônimo de forasteiro, vem da boca de quem veio também de longe, ter um propósito, não é de gestão pública, infelizmente, eu preciso dizer que o propósito desse pseudônimo, desse entendimento de pré-julgar as pessoas como forasteiro, vem de pessoas que também é que chegaram no passado mais remoto, tá? Alguém lá, 30, 40, 15, 20, não interessa. São pessoas que aqui também contribuíram e têm suas histórias construídas, a quem eu dedico todo o meu respeito, pode dizer que Camaçari não aceita isso, não cabe isso mais. Quer dizer, a gente tem toda uma história voltada para a construção de uma cidade, de uma realidade com Ford, com Braquet, com polo petroquímico, e puxando também para a questão política, começando lá atrás, nos idos dos 40 anos atrás de um berço de hora até hoje. Então, hoje, eu não posso negar a minha história, eu tenho orgulho de quem estou, de onde vi, principalmente do que fiz quando passei. E nesses quatro anos aqui, a prefeitura, quase quatro anos, já estou aqui, três anos e sete meses, a prefeitura, tenho certeza que o meu foco é esse de gestão pública, e caráter e lealdade é a minha missão. Eu não tenho nada a me preocupar além disso, tá? Estou aqui com foco na gestão pública, com foco na lealdade. Quem indicou o senhor prefeitura de Camaçari, secretário? Não, eu tenho uma ligação pessoal com o prefeito Alinaldo, não sou indicação de ninguém, eu sou amigo do prefeito, conhecido lá atrás, e os sonhos de Camaçari e de Alinaldo também fez parte dos sonhos da gente, a gente construiu lá atrás uma parceria com o próprio prefeito, ele é meu amigo pessoal, eu tenho a lealdade ao prefeito. Duas coisas que me fazem permanecer em Camaçari, é o desafio da gestão pública em Camaçari, considerando todas as suas peculiaridades, todas as suas situações atípicas de Camaçari, e a minha lealdade a um homem simples, que foi construindo a história e chegou a ser prefeito. Incluindo as promessas não cumpridas, como o viaduto, a duplicação do viaduto, a maternidade... A democracia, a democracia, é o nosso regime, é o nosso regime que rege a nossa definição maior. Então, democraticamente, Camaçari falará no momento oportuno sobre cada situação. Eu estou falando como secretário de governo de um prefeito que eu acredito, ok? Então, eu estou à sua disposição para vir falar com você, você é uma pessoa pública, e dizer que vamos construir um caminho, vamos andando, vamos sempre avançando na linha de respeito mútuo, e as teses existem, os pensamentos existem, isso é natural, é natural, precisa ser cada vez mais preservado, ok? Valeu, secretário, muito obrigado. Eu vou protocolar o documento, porque Camaçari precisa saber quando foi gasto com cada veículo de comunicação, e vou encaminhar diretamente ao gabinete do senhor, e vou pedir que o senhor, por favor, interceda junto à comunicação da prefeitura, da qual a sua secretaria é responsável, para que a agenda do prefeito tenha espaço para uma entrevista com o povo de Camaçari, na nossa líder FM, que eu já venho tentando isso há muito tempo, infelizmente o prefeito virou as costas, na minha opinião pessoal, eu espero que o senhor respeite também ela, o prefeito virou as costas para a imprensa de Camaçari, valorizou apenas alguns veículos, no caso, um veículo de comunicação, que nós vamos mostrar... Não, é minha opinião, eu espero que o senhor respeite também, e nós vamos aguardar que o senhor faça o possível para a gente entrevistar o prefeito Antônio Elinaldo da cidade de Camaçari, tá bom, secretário? Um forte abraço! A vida segue, Joutan, um forte abraço aos ouvintes e à sua empresa líder, um abraço, tchau! Valeu! O secretário Gama conversou com a gente, tá aí para você que se liga no programa, o Bahia Política é assim, o Bahia Política é desse jeito, o Bahia Política é dessa forma, eu estou atrasado para o apoio cultural, Davidson Jefferson, se acertem aí, porque eu estourei o tempo do apoio cultural, se acertem aí, mas vocês observaram? Vocês observaram que foi, ele disse que foi escolha do prefeito, bota a foto do secretário não, ele me disse aí que foi escolha pessoal do prefeito Elinaldo, ou seja, então Elinaldo acha que Camaçari não tem gente com competência para assumir uma secretaria de governo, mas Elinaldo, tem gente para segurar sua bandeira, né? Tem gente para gritar pelo senhor na campanha, aí esse pessoal serviu, né? Depois que o senhor ganhou, esse pessoal não serviu mais, né Elinaldo? Esse é o parceiro do povo, bota a imagem para mim, apoio cultural, programa do povo é assim, é desse jeito, senhor Jorge Cuvelo correu, presidente da Câmara correu, ele tem que explicar a esses 800 mil de buffet, 133 mil está aqui anotado, é tanto papel aqui que está aqui anotado, 133 mil de passagem aérea, para o vereador ficar voando, eu acho que o avião de Lina era aquele de papel, você faz assim, aí o avião vai, aquele de papel que a gente aprendeu a fazer na escola, Davidson Silva e Jefferson Santos, se afine aí, viu? Rapidinho, me dê um retorno aí que eu vou tomar mais um copo de chá, eu volto já.